Olá, pessoal, mais um bate-papo aqui. Hoje, prazer de ter a Maria Salomé Bezerra Espínola, direto de Roma. Onde você está, Salomé? Olá, bomjourno! Prazer é todo meu de colaborar aí com essa iniciativa maravilhosa de Sávio. Realmente, parabéns. Eu que agradeço. Deixa eu apresentar a Salomé rapidinho aqui. A Salomé é bióloga pela Universidade Federal da Paraíba. E com doutorado em endocrinologia e medicina molecular pela Universidade La Sapienza de Roma. Falei, o italiano tá bom, né? Perfeito! Com pós-doutorado em diversas áreas, biotecnologia, biologia celular, biologia molecular. E com um trabalho já longo em reprodução humana assistida. e a gente vai tocar, focar muito nesse tema, acho que foi bastante interessante e ainda pouco comentado. E eu vou começar a te perguntar, Salomé. A gente vem lá, no começo, beber de proveta, depois disseminação artificial. Acho que o termo mais correto hoje é reprodução humana assistida. Os termos foram mudando com o tempo e as técnicas, o que é que elas mudaram com o tempo? Pois é. Então, a gente teve o início, né, que até bem antigo, histórico, já de técnicas de inseminação, ditas artificiais, né? Porque se fazia também, às vezes, em casais que não conseguiam ter filhos na idade anterior, de fazer um mix de vários tipos de semen, né? E inseminar, então, essa mulher. Já começou, então, daí, né? Há muito tempo, há mais de 200, 300 anos, a gente tem indícios já dessas técnicas. Mas, em 1978, foi com a... Quando nasceu Louise Brown, a primeira bebê de proveta, foi que realmente se consolidou, digamos assim, essa técnica inicial de fertilização in vitro. Por quê? Diferente, então, da técnica anterior de inseminação artificial, onde tem só a manipulação do gameta masculino e depois a inseminação no útero da mulher, essa nova técnica de fertilização in vitro propiciou o quê? Propiciou, então, a manipulação não só do gameta masculino, como daquele feminino, a cultura desse embrião e a inseminação, a fertilização e a cultura desse embrião fora do útero e fora do corpo feminino, então, é extracorpórea. E imagina aí o que teve de explosão, então, de técnicas de cultura e de manipulação, né? Dessas células e desses embriões. Possibilitou, então, pela primeira vez, um sucesso de fertilização extracorpórea. E daí, desse início, digamos, até hoje em dia, a tecnologia só fez contribuir, digamos assim, com as taças de sucesso, né? E a gente colocando no mundo, cada vez mais, crianças nascidas a partir dessas técnicas. Isso é realmente, muda um paradigma. Muitas pessoas que tinham desejo de ser mãe, inclusive mães solteiras, agora tem essa possibilidade, né? Também, né? Casais que têm compatibilidade ou do gameta masculino ou do gameta feminino, realizar sonhos de ser mãe, ser pais. Mas, junto com isso, vem também muitos tabus ainda, existe preconceito, as pessoas ainda se escondem. Acho que isso demonstra uma fragilidade, e principalmente masculino, eu acho, de que, ah, eu não sou capaz, e menino masculino que a gente está... Como é que você vê a questão do tabu ainda que existe sobre o tema? Pois é. Infelizmente, foi importantíssimo você tocar nesse assunto, porque, cada vez mais, quanto mais eu estudo, mais técnicas e mais, como é que eu digo, a parte biotecnologia é desenvolvida, mais eu volto para a parte humana também. Porque existe muito tabu, existe muito tabu ainda sobre isso. Principalmente, a parte masculina, ela fica bastante mexida, é como se fosse... Esse insucesso reprodutivo é também, digamos assim, um insucesso de vida, de plano, de... social. Então, é por isso até que, aqui na Itália, a gente considera não ter filho uma patologia social, né? E isso mexe muito, mexe com até o futuro desses casais, né? De uma vida juntos. porque eles acabam vendo isso como um insucesso, né? Eu não sou capaz, a gente, porque a gente estava falando um pouco de carregar uma culpa, não é uma causa de infertilidade, é uma culpa. A culpa dela não conseguir, então, ter filho é porque eu não tenho uma produção boa de espermatozóides. Quando a gente sabe que, infelizmente, não existe isso, não existe culpa, né? Existe uma condição que tem que ser tratada e que deveria ser tratada, digamos assim, como alguma outra patologia. E é por isso que é importante que a gente fale e que acompanhe cada vez mais, de um ponto de vista até psicológico, esses pacientes, que se divulguem, que se falem um pouco da preservação da fertilidade, já que agora a gente, principalmente as mulheres, estão cada vez mais, deixando para depois essa primeira gravidez. A gente sabe que, antigamente, o primeiro filho se tinha entre 20 e 30 anos. Hoje em dia, a gente só quer aqui ter depois dos 40, mas sem, às vezes, que nos tenham sido dado as informações necessárias para isso. Então, eu acho que informação e educação nessa parte é bem importante para tentar também cair um pouco esse tabu e se falar mais abertamente desse tema. Só para a gente ter uma ideia, você tem um número, pelo menos uma estimativa, de quantas pessoas na população se estima que tenham problemas reprodutivos? Temos. Temos e é um dado interessante porque se estima, então, que aproximadamente 20% dos casais têm dificuldade de ter, então, essa gravidez que vá a bom fim, certo? Sem abortos intercorrentes, por exemplo. Então, isso o que eu quero dizer? Que um a cada cinco casais vai ter que procurar, provavelmente, técnicas de reprodução assistida para poder se reproduzir. Esse número é interessante porque ele é bem, ele não é tanto variável como alguns outros tipos de patologia no mundo. É uma incidência que é bastante irregular, tanto nos países mais desenvolvidos como nos países menos desenvolvidos. não tem predileção por tipo de raça ou alguma outra coisa. Então, é uma frequência que é bem distribuída. É um pouco ligeiramente maior nos países mais desenvolvidos justamente por conta desse afastamento, então, da curva da procura da primeira gravidez. Mas é bastante comum que seja em torno desses 20%. Dentro desses 20%, então, que vão ter esses problemas, existe também um percentual das causas. Se diz que metade é por conta das causas masculinas e metade por conta das causas femininas. Aproximadamente 40% e 40%. E esses outros 20% vão ser, então, de combinação dos dois. Ah, que legal isso. Eu ia te perguntar uma coisa, Aline, não, vou te perguntar uma coisa, que, assim, você falou que está se tendendo cada vez mais tarde a gravidez. e a gente sabe que o corpo tem um relógio biológico ali, e vocês tentam, de certa forma, restituir uma biologia aí para a reprodução. Hoje, qual é o limite que você consegue reverter isso? Ou depende mais da pessoa? Então, tem alguns estilos de vida, a gente já viu que tem estilos de vidas que, infelizmente, prejudicam na reprodução, nos fatores reprodutivos, como o tabagismo, uso de drogas, um estilo de vida não são, são fatores que acabam prejudicando. Algumas comorbidades também, como alguém que tem algum distúrbio na tiroide, por exemplo, então, tem algumas coisas assim, mas para a mulher ainda se estabelece como catófilo de todos os 35 anos. 35 anos, hoje em dia, a gente é o quê? Na ragazza, né? Não é nada. Então, a gente, mesmo com um estilo de vida muito bom, aparentemente, não demonstrando nesses 35 anos, existe um decaimento realmente exponencial da fertilidade após esses 55 anos. Então, até os 35 anos, digamos assim, o que a gente aconselha para essa idade reprodutiva e depois disso já começa, então, o que antes, digamos, a gente podia esperar um ano para ver se essa criança vinha espontaneamente, depois a gente já dá um limite de seis meses, por exemplo, e não. Infelizmente, isso é na parte feminina, são os gametas femininos que são aqueles que são mais abalados, digamos assim, com a idade. Existem também estudos que comprovam, às vezes, uma diminuída da parte masculina, mas não é tão significativa como na parte feminina. Até porque a gente tem sempre uma renovação dos gametas masculinos a cada ciclo de 75 dias, então, eles são renovados, são sempre, digamos, frescos. Já nós, mulheres, somos penalizadas porque a gente já nasce com aquele patrimônio de óvulos, digamos assim, e depois, então, da menarca, depois da primeira menstruação, a gente vai começando a perder ele durante o tempo e, como está sempre junto com a gente, recebe também todos os danos que a gente vai recebendo de radiações, de infecções, de tudo isso durante a vida. na tua prática, qual a idade, eu vejo que para a mulher é mais complicada, qual foi o caso de mais sucesso, de mau sucesso com a idade mais avançada? Porque a gente vê, às vezes, 60 anos, teve um filho. Pois é. Eu acho ótimo essas publicidades, digamos assim, sensacionalistas que fazem, mas, assim, existe uma ciência ou tecnologia, né? A tecnologia a gente tem para fazer filho em mulheres realmente com idade muito avançada, como essa indiana que teve com 70 quase anos, essas outras com 60, isso aí é ok, pode se fazer. Mas, assim, não se enganem, os óvulos foram de uma doadora mais nova. Sabe? Então, isso aí, com certeza, parte tecnológica a gente tem e é ok, mas aí, no caso, seria uma fertilização in vitro do tipo heteróloga, porque é aí que a gente vê, geralmente, uma doadora com aproximadamente 20 anos doa, então, esses óvulos, a gente faz a fertilização deles com os espermatozoides do marido e transfere esse embrião e ela vai ter esse filho como se fosse dela, mas biologicamente a gente sabe que não é dela. O maior sucesso que eu tive com os próprios óvulos, a gente tem um limite aqui na Itália de fazer essa heteróloga, né? E a gente só faz até 50 anos de idade, mesmo sabendo que posteriormente a essa data pode ser feita uma gravidez e dependendo até da saúde da mulher pode ir a bom fim, mas existe uma lei que proíbe então que a gente faça acima de 50 anos. Mas, assim, eu tive uma surpresa uma vez, foi uma coisa incrível, porque aqui em Roma a gente recebe muita paciente de muitos lugares do mundo e tinha essa senhora que era muito engraçada e foi assim, ela meio que disse assim, ah, eu quero tentar com vocês, eu gostei muito da dupla, né? Desse ginecologista que trabalha comigo, eu quero tentar a última vez assim, com os meus óvulos porque estou sem dinheiro e quero botar uma pedra depois em cima desse assunto, quero dizer que eu tentei então com um dos melhores do mundo e acabou, tá certo? Tá certo. ela era romena da Romênia, né? E uma pessoa super engraçada, mas assim, bem sui gêneris e ela estava com 45 anos daí a gente transferiu três embriões e depois simplesmente essa criatura desapareceu do mapa, assim, não deu notícias mais. Aí a gente estava no consultório já, era mais tarde, tipo, terminando as coisas e aí apertando a campainha dizendo, ai, meu Deus, essa hora, quem é? Não tem paciente, não tem nada. Ela, eu preciso falar com vocês, eu preciso falar com vocês e vem, aí chega aquela mulher com um barrigão enorme, já, com gêmeos e diz, ai, o que é que vocês fizeram? não tá vendo? Pronto. Então, esse foi, assim, fantástico, 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 uma ótima alegria, ela voltou, então, a ter contato conosco, mas, assim, ela teve com 46 anos, dessas crianças. Tem alguma coisa que eu achei interessante, que eu acho que vale a pena tocar, você falou, é, não tô sem dinheiro, realmente, é, técnicas muito caras, né? Pelo menos aqui no Carice, o que é que, pois é, esse, esse, essa baixa no custo? É a técnica, se que é muito cara, ou ainda é uma baixa procura? Existe também, é, claro que o mercado, impõe também um valor superior, digamos assim, àquele que seria na média, eu acho que isso é um ponto até interessante de ser feito, porque seria interessante que no Brasil começassem um pouco a diminuir, pode-se diminuir, pode-se diminuir muito esse preço, diminuindo-se alguns tipos de honorários, mas, ainda é uma técnica bastante cara, porque, principalmente, tudo o que a gente vai utilizar nessa área é super testado, então, um meio de cultura que vem pra gente já é cinco vezes mais caro, digamos assim, do que um meio de cultura com a mesma composição que não vai ser usado pra embrião humano, então, tem isso, mas, às vezes, a gente sabe também que as indústrias, elas acabam, como é que eu vou dizer, vendo o mercado como muito propício, então, eu já tive casos aqui de comprar um termômetro pro laboratório e me pediram um preço absurdo ver as referências do termômetro e tal e, não, mas é porque é um termômetro pra fertilização em vítua. Eu sou, amigo, eu sou bióloga também, né, com calma, fui comprar um pra a parte de alimentação, que era excelente, melhor até do que o outro e custava três vezes menos, então, assim, quando eu disse que é pra fertilização em vítua, eles já colocam, então, uma maneira, então, serve um pouco pra gente também ver isso e os controles ambientais, eu no laboratório eu tenho um gasto enorme de controles ambientais, porque tudo tem que ser partícula e microbiologicamente testado, então, isso tem muito custo que acaba incidindo no tratamento e outra coisa que, infelizmente, a gente sabe que é verdade e é quem é que ganha mais dinheiro com as técnicas de reprodução assistida, não são os biólogos, com certeza, infelizmente, vocês podem pensar que são os médicos, mas também não são eles, não são os vendedores de equipamentos, mas são as indústrias farmacêuticas, sabe, porque cada fármaco desse, a gente tem remédio aqui que uma injeção só é 400 euros, então, assim, é coisa inviável, às vezes, pra paciente e é isso que vai incidir tanto no custo, às vezes, do tratamento, principalmente aí no Brasil, porque aqui a gente tem até 45 anos na região do Lácio medicamento, mesmo que a gente vá fazer a técnica num laboratório particular, o sistema de saúde sanitário nacional italiano vai te passar até 45 anos esses medicamentos, certo? Então, isso já é uma coisa que realmente, né, diminui bastante os custos por conta disso e aí no Brasil não, é tudo, tudo vem pago pela paciente e vai ter uma diferença enorme de como ela vai responder a esse tipo de medicamento, ela vai precisar fazer duas ou cinco, digamos, injeções dessas, vai decidir aí no final do preço, mas infelizmente a indústria farmacêutica que vai ganhar mais dinheiro com isso. É como sempre, né, aqui no Brasil também deve ser tudo importado, né? Tem muita coisa importada no Brasil ainda também. O que torna mais caro. Vamos entrar um pouco na questão das técnicas modernas, né, e talvez até um pouco ficção científica, né, a gente tem técnicas aí hoje tipo CRISP de modificação de embrião, a gente teve o caso lá do médico chinês que modificou, conseguiu com sucesso modificar embriões e nasceram, né? Como é que está essa discussão dos limites éticos no uso dessas técnicas até onde pode se considerar possível e quais são ainda os limites técnicos para o uso dessas técnicas? Então, começando com alguns limites técnicos, o que a gente a gente tem um problema de reproduzir então essas técnicas ainda é muito baixa a reproducibilidade dessas técnicas. Então, o que se diz assim, aí entra um pouco o limite ético também nisso. Se, para você fazer um embrião então com CRISP que vai nascer você precisa digamos assim destruir uma quantidade assim enorme de embriões que provavelmente sem essa técnica seriam mais viáveis. Então, como a gente já fala, né? De células escarsas e difíceis de trabalhar eu digo sempre a diferença de quando eu fazia o doutorado com os outros tipos de células o meu experimento tem que ser reproduzido tem que dar certo porque eu não posso simplesmente jogar fora e dizer ah, vou congelar mais células não é assim entendeu? Não existe. Então, são células realmente muito raras e importantes e a gente tem esse limite técnico ainda de não conseguir produzir tantos embriões viáveis mesmo com essas técnicas. Era como antigamente também nas técnicas de enucleação e depois de transferência do hidronúcleo para fazer clonagem e quantas tentativas foram feitas para a gente ter aqueles pouquíssimos exemplares que foram nascidos? É pouquíssimo pouquíssimo ainda. Então, tem esse limite técnico que ainda precisa ser desenvolvido digamos assim e daqui que a gente chega então a ser utilizado com humanos isso aí vai ser complicado mas o que hoje a gente diz mais é que é assim técnicamente pode até ser viável mas eticamente é bastante discutido é bastante discutido porque não só por questões religiosas né existe aqui na Itália principalmente a gente tem essa limitação e manipulação de embriões por conta de uma questão religiosa mas acredito também que seja um pouco feita pela é um pouco espelho da população italiana a população italiana ela é contraditória né ela permite então com uma lei 194 o aborto porque ela permite o aborto por quê? porque no caso tem uma mãe tem um filho e tem uma mãe que está com algum problema né e vai ser resolvido isso através do aborto mas ela não permite que a gente abandone ou destrua embriões produzidos de técnica de fertilização in vitro porque isso ele disse que a tutela a gente tem uma lei sobre a reprodução humana assistida que não é todo o país no Brasil por exemplo não existe lei ainda existe são diretivas do Conselho Federal de Medicina né mas não é uma lei lei a gente sabe que tem uma implicação legal que tem penalidade para que se isso for feito mas aqui por exemplo então a gente tem uma lei que proíbe esse descarte de embriões pela tutela então desse concebido em modo que não se faça digamos assim tantos embriões e extranumerários para depois serem descartados dessa maneira para ter um limite digamos assim e é um pouco côngru porque a o próprio governo italiano que dá um pouco a possibilidade disso vou te falar mais ou menos assim a diferença digamos assim daqui comparando um pouco com aí parece uma besteira mas não é mas por exemplo aqui a gente gosta de fazer uma estimulação média para ter um número bom de óvulos mas que não seja alguma coisa extra justamente para a gente não ter esse número exagerado de embriões por quê porque a paciente ela vai poder ela é tutelada ela recebe esse medicamento é um medicamento que é grátis ela vai poder repetir porque no sistema de saúde público existe técnicas de reprodução então existe muitos hospitais públicos que ela vai poder fazer isso pagando pouquíssimo entendeu então dão a possibilidade para ela de fazer várias vezes feito então com poucos para que não tenham tantos embriões é diferente do que ocorre no Brasil a paciente vai ter pouco dinheiro para comprar esses medicamentos e para fazer essas técnicas repetidas vezes então ela quer o que fazer eu quero então uma vez só ter o maior número possível de óvulos e de embriões para poder depois então ter mais chances de congelar e ter outras transferências e poder ser utilizado isso então é por isso que eu acho que é condizente aí no Brasil a gente pode descartar depois de um período de tempo até embriões até embriões que foram testados geneticamente e que são sãos eles podem ser descartados no Brasil mas aqui tem esse limite ético também que alguns médicos se põem e dizem assim por que eu vou fazer tanto embrião né quem vai ganhar mais uma vez com isso não é a paciente né vão ser as indústrias vai ser a indústria farmacêutica então é de colocar um limite ético a gente já sabe então que essa parte ética é importante muitas vezes é vista digamos assim só como uma coisa um pouco de punir e não é esse caso é de salvaguardar a saúde e a vida às vezes até desses pacientes e desses concebidos eu acredito muito nisso então hoje em dia a gente tem tecnicamente viável muitas né muitas dessas tecnologias mas eticamente ainda existe a discussão científica que é importante que seja feita para nos orientar para ser nosso novo deixa eu te perguntar Salomé esses embriões vamos dizer excessivos né que vocês tentam minimizar aí e depois de um tempo você pode descartar eles eles podem ser usados existe alguma lei ou algum país que permite que eles possam ser usados para pesquisa não ser descartado mas ser usados para pesquisas podem podem ser usados para pesquisa no Brasil mesmo existe o descarte de embriões que são utilizados para pesquisas principalmente aquelas pesquisas com células troncos embrionárias né mas a gente vê que às vezes tem uma resistência até dos próprios pacientes eles preferem descartar para ser inutilizado então jogado fora às vezes do que ser manipulado para pesquisa e isso é um pecado né isso aí eu acho um pecado porque ok vamos por teve um casal que fez 10 embriões está congelado descongelou 2 e se transferiu teve um casal e não vai querer mais filho poxa vida ter aquela aquela quantidade né 8 embriões podendo ser utilizado podendo ajudar também eu acho assim é uma falta de altruísmo às vezes até porque pode ajudar tantos outros casais que estão para vir né então seria interessante digamos assim até ser mais estimulada essa doação para pesquisa é e falando em pesquisa você estava me contando os trabalhos que estão fazendo super interessantes de imagem conta um pouco desse trabalho que estão desenvolvendo pois é eu eu gosto muito de pesquisa eu atuo na parte clínica né já há tanto tempo mas a pesquisa é sempre minha paixão e eu não deixo de fazer por nada nesse mundo e uma muito interessante que a gente fez foi de com um grupo que eles colaboravam com a agência espacial italiana aqui e veio esse insight para a gente de começar a estudar algumas imagens de embriões e para saber então qual seria esse destino desse embrião esse embrião ia implantar não ia implantar ia dar origem a uma criança sã ou não foi feito então foi um pós-doc que eu fiz com esse grupo de matemáticos e físicos e eles conseguiram então fazer um perfil do embrião e dizer então a quantidade de energia desse embrião e para fazer uma previsão digamos assim que a gente conseguiu mais de 90% de qual embrião então daria destino a uma criança nascida e qual embrião não seria porque aí no caso eu tenho cinco embriões faço a foto e mando para análise morfo funcional eles me dizem olha esses dois aqui são ok então eu vou transferir aqueles né vão dar na criança viva no Brasil digamos assim eu poderia até descartar esses outros aqui a gente deixa congelado esperando um futuro tratamento e no caso seria também uma coisa não invasiva porque o que a gente tem hoje em dia são técnicas que são mais invasivas para fazer o estudo genético desse embrião e sabe mais do que eu sabe das possibilidades de alterações também epigenéticas né nisso nesse caso não eu queria uma foto é o menos invasiva possível e através dessa foto ela vai poder me dar então o destino só com o software eu no meu laboratório faço a foto tudo acético mando lá para a imagem é feita a elaboração dos dados e me enviam e depois eu transfiro isso seria assim fantástico né mas esse projeto ainda está rolando a gente sabe que precisa de muito incentivo muita coisa para isso mas tem outro projeto que eu acho muito bacana é que está se fazendo agora uma correspondência tem um grupo australiano que está trabalhando bastante nisso é de estudar o meio de cultura onde crescem esses embriões né quando é feita a cultura desses embriões em vitro e está tendo uma correspondência eles estão conseguindo ter uma correspondência com o correio genético desses embriões então o futuro vai ser não mais fazer biópsia e pegar algumas células desses embriões para mandar para a análise genética e transferir só aqueles são mas pegar o meio de cultura então fazer essa análise e transferir aqueles que são geneticamente eubloides eu fiquei curioso agora com essa imagem aí vocês é o que a topologia a morfologia da membrana pode ser a gente faz um perfil então eu comecei a desenvolver esse perfil e depois já virou uma coisa automática que é uma na zona pelúcida digamos assim que envolve esse embrião e aí tem um perfil interno e um perfil externo shape né que é feito essa variação digamos assim ela primeiro eu conseguia fazer em alguns pontos e depois com essa análise computacional a gente conseguia fazer em milhões de pontos sabe e aí via com essa variação digamos assim a gente via era tipo assim o grau de invasão de quanto podia invadir então o útero com isso isso foi feito esse insight a gente teve porque a gente colabora com esse grupo de system biology que eles já tinham começado a fazer isso com células cancerígenas certo então quanto mais o poder de invasão é mais cancerígena é aquele tem né aquela célula então depois de alguns tratamentos eles viam que diminuíam esse padrão era bem interessante vamos fazer isso com um embrião porque de qualquer forma eu sei que tem gente que não gosta de comparar assim mas é assim o embrião ele vai invadir o tecido uterino e depois ele vai querer ficar inerte lá né enganando digamos assim o corpo pra poder se proliferar então assim é mais ou menos essa a pensada sabe e foi isso que a gente desenvolveu que genial isso e essas associações a gente não tende a fazer né um está muito associado à morte outro está associado à vida mas você vê os processos de um podem ajudar no outro e esse do meio de cultura também fiquei curioso agora é se capta alguma coisa que o embrião solta no meio que pode ser usado como um indicador positivo é mais ou menos de metabolômica é de metabolômica então existe alguns processos né do metabolismo do embrião que depois eles ainda conseguem ser mantidos no meio é tudo ainda muito infelizmente a gente tem as proteínas se degradam muito rápido então tem essa dificuldade digamos assim por conta disso mas já está conseguindo se identificar esses através da metabolômica desses embriões algumas substâncias então que são produzidas por embriões saudáveis e outras que são produzidas por embriões não saudáveis e através dessa detecção então de dar essa conformação digamos assim da parte de estrutura cromossômica desses embriões que fantástico só isso aqui é retado né Sávio é a gente ter tantas assim eu acho maravilhoso que eu não consigo nunca assim não me abestalhar como a gente diz ainda na paraíba é porque assim a gente não vê só essa interação né de diversos campos da ciência é maravilhoso por conta disso né quanta coisa maravilhosa ainda a gente tem para descobrir para estudar e para ver e assim a contribuição científica é só é só isso é só é realmente assim a gente unir tantas tantas forças tantos conhecimentos né no meu caso assim para realizar sonhos de famílias é óbvio mas assim também para tantas outras áreas é maravilhoso é maravilhoso a gente saber que a gente não está só e que a gente pode contar com tanta gente bacana aí nesse mundo é por isso que é importante né investir na ciência é uma tecla que a gente tem que bater sempre 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 e olha que fantástico só nessa conversa rápida a gente aqui você já colocou a importância da filosofia no debate ético da área de humanas no debate ético a própria biologia a medicina a matemática a física a física a computação computação todo mundo trabalhando junto muitas vezes quem está de fora não consegue perceber essa conexão que as áreas tem se você pensar assim vamos dizer um casal que não tem uma cultura acadêmica de licença vai achar que é só o médico ou o biólogo que ele faz tudo muitas vezes nem o biólogo só aparece o médico acham que é o médico que faz tudo nem o biólogo e não vê por trás o tanto de áreas trabalhando para a concretização desse sonho eu queria só explicar você falou desses métodos não invasivos explica só para o pessoal como é feito hoje para eles terem uma noção de como isso vai melhorar a técnica em si como é que vocês fazem hoje a validação de um bom embrião hoje em dia o que a gente faz o embrião que ele foi produzido foi coletado então esse óvulo e a gente fez a inseminação no dia que a gente chama o dia zero é o dia da captação desses óvulos vai ser tratado esses óvulos e tratado esses espermatozoides a gente já vem através principalmente hoje em dia de uma um micro robô que é acoplado ao microscópio a gente coloca um só símbolo espermatozoide faz uma injeçãozinha dentro do óvulo certo aí a partir do outro dia 24 horas digamos depois a gente pode ver se existiu então essa fertilização se ela foi ok se ela foi de dois pronúcleos quer dizer que ela é ok que ela é normal digamos assim aí o que é que acontece a gente começa então esses dias são importantes contar porque então tem o dia zero que é o dia da inseminação o dia mais um é o dia o primeiro dia de cultura desse embrião quando ele chega no dia 5 que ele já passa então aquelas velhas coisas que a gente estudou do estado de mórula ele se transforma em blastocisto o blastocisto vai ter então uma reuniãozinha de células um agrupamento de células que vai dar origem ao embrião e essas outras células que vão dar origem aos anexos embrionários quando ele chega então no dia 5 ou no dia 6 nesse estágio de blastocisto a gente vem através de um laser vai furar essa zona pelúcida vai pegar então fazer o que a gente chama da biópsia que é pegar aproximadamente 3, 4 células desse invólucro digamos assim do trocoblasto e essas células então vão ser fixadas e o material genético dela vai ser estudado o que a gente faz com esse embrião então a gente congela ele espera a resposta da análise genética se disser ele é ok ele foi congelado separado então no próximo ciclo ele vai ser descongelado e vai ser transferido para dentro do útero hoje em dia a gente tem poucos estudos ainda que comprovem parece que ainda é uma técnica segura mas a gente sabe que tem uma implicação também de epigenética que pode viver então quanto menos invasivo for no futuro melhor ainda para se manter digamos assim a partição do embrião que era isso que a gente estava falando desde o começo cada vez mais com cada vez mais de tecnologia de tudo que eu estudo eu fico tentando hoje em dia imitar o máximo possível a natureza então voltei a tudo a condições de gás de cultura de tudo para imitar a natureza não quero revolucionar eu quero imitar realmente a natureza no máximo que eu puder esse negócio é legal que a gente muitas vezes a gente inventa a gente usa a natureza e adapta ela para manipular então os melhores experimentos são os que imitam melhor a natureza certeza mas já estamos no final me fala quais as perspectivas suas de futuro desses novos projetos que você está pensando como é que você vê o futuro da reprodução assistida principalmente agora depois disso tudo como é que você vê essas quais as suas perspectivas pessoais de projetos e no mais geral para o campo como um todo então um campo como um todo é um pouco do que a gente vem falado agora está falando eu acredito que vai ser assim que essas técnicas a partir de biotecnologia seja então para cada vez mais imitar a natureza que não seja para desequilibrar digamos assim o corpo e tudo isso que seja o mais menos invasivo e o mais natural possível acho que a gente vai fazer um upload chegar no máximo da tecnologia para depois voltar realmente para a parte básica que é importante que é o que eu já tento fazer aqui então acredito que vai ser isso eu aposto muito nessas técnicas não invasivas por conta disso e assim eu estou muito feliz agora de poder contribuir mais diretamente com as pacientes brasileiras porque recebi esse convite de coordenar então de liderar esse super laboratório vai ter em João Pessoa mas é um tem uma rede também é um grupo grande que está atuando não só no Nordeste então projeto futuro é esse é depois de ter esponja aqui peguei tanta informação tanta coisa poder contribuir então com esse povo brasileiro não só nordestino não só paraibano mas assim de uma forma que hoje em dia a gente sabe que é imprescindível internacional né então eu vou ficar fazendo ponte aérea Roma João Pessoa já estou bem porque eu tenho uns projetos aqui muito interessantes eu estou colaborando com o pós-doc com esse grupo de system biology e virei uma esperta internacional de umas moléculas que são bem interessantes que elas estão também protetivas para a parte de reprodução e quero levar isso para o Brasil também e continuar trabalhando aqui é isso fazer a ponte aérea ponte aérea e apertei a carvinho lá no lá na universidade para a gente conversar e ter essas ideias boas ô Salome muito obrigado pelo seu tempo aí e se cuida nessa pandemia aí espero que aí vocês já devem estar se caminhando mais para sair dessa quarentena mal estamos eu continuo quietinha então vocês fiquem em casa fiquem em casa fiquem em casa e viva a ciência viva a ciência brasileira é feita dessas pequenas formiguinhas que que o pessoal que realmente assim que faz isso com muito amor mas assim com muita preparação também né e é tão tão dura mas agora que que esse momento de covid de coronavírus seja um pouco para dar um pouco de ênfase para as coisas importantes e com certeza a ciência é uma delas que precisa ser mais valorizada jóia ó te vejo aqui em agosto se Deus quiser tô por aí beijão beijo nas cachorras e aí e aí e aí